Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou fazer, não vou fazer um vídeo de automake, né? Eu vou mostrar um truquezinho pra vocês, pra quem tá com pressa. Esse vídeo vai ser bem rapidinho. Pra quem tá com pressa, pra quem tá atrasada pro trabalho, tá? Um truque fácil, que é um... Um truquezinho de ilusão de ótica, vamos dizer assim, né? Pra enganar a torcida, pra gente não sair de cara totalmente lavada pra rua. Eu já fiz vídeos de make básico pra vocês, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas hoje eu vou ensinar um truquezinho com dois produtos só. Que eu considero indispensáveis, né? Pra quem tá iniciando no make, ou pra quem quer saber alguma coisa e tal. São truques pontuais, coisinhas, pequenas coisas que a gente faz, que já dão uma diferença no visual bem significativa. Tu não tem tempo de passar base, corretivo. No meu caso aqui, eu passei uma basezinha, uma sombra e deu. Né? Mas digamos que vocês nem isso tenham feito, ou não queiram fazer, ou não gostem de fazer. E não querem sair com o rosto totalmente, a cara lavada, como se diz. E é interessante, é um truquezinho bem básico. Com dois produtinhos só, e tá feita a festa. Como vocês podem observar, hoje eu tô com cabelos novos, né? Outros cabelos. Depois desse eu vou gravar um vídeo, aquele vídeo que eu prometi pra vocês, de apliques e perucas, né? Dando algumas dicas e tal, pra quem tiver interesse nisso. Isso que eu tô usando hoje é uma peruca, tá gente? É uma peruca inteira, como vocês podem ver. É um... eu acho que é um chanel assimétrico, né? Ela é muito bonita, na verdade, essa peruca, tá? É uma peruca curta, como vocês podem ver, tá? O meu cabelo não se mistura com o cabelo... com o cabelo falso. Ela fica... o cabelo fica totalmente por baixo. É que como eu tenho o cabelo um pouco mais curto, fica fácil. Eu não preciso prender nem nada. Eu só ajeito ele, coloco a peruca. Ela é uma peruca inteira, né? Como vocês podem ver, né? Se vocês prestarem bastante atenção, ela é muito bonita, né? Isso aqui é cabelo sintético, gente. Isso aqui não é cabelo natural, tá? Isso aqui é cabelo falso mesmo, né? Mas ela é muito bem feita. Essa aqui é... agora tá chegando no Brasil. Algumas lojas já tem. A maioria são... Antigamente as perucas eram americanas, né? Agora são... elas vêm da China. Essa aqui é chinesa também, né? Como vocês podem ver, ela é bem feitinha, né? Porque dá um visual diferente pra uma festa e tal. Que essa aí... é... Fica estranho esse lado balançando, né? Mas é assim mesmo. Porque esse lado aqui é bem mais comprido que o outro, né? Como vocês podem ver. Né? Manutenção, dicas e tudo mais. Eu vou mostrar depois no outro vídeo. Aí fica os cabelos voando, né? A pessoa não tá mais acostumada com cabelos... Cabelos lisos e tal. O cabelo fica caindo no rosto, né? Ela tem uma... Como vocês podem ver, ela tem... Depois no outro vídeo eu vou mostrar ela direitinho pra vocês. Ela tem uma franjinha, né? Que esconde um pouco a testa, no meu caso. Às vezes dá um ar mais jovial até, né? Mas ela tem esse recorte. Vocês observem uma coisa curiosa. Ela tem a raiz escura, ó. Inclusive ela tem a separação de raiz aqui, ó. Né? E ela tem a raiz escura, né? O que dá um efeito mais natural. Mas enfim, claro que vocês que assistem meus vídeos, me acompanhem, sabem que o cabelo não é meu, né? Até porque tá lindo, né? Tá lisinho, não tem frizz, não tem aquelas coisas maravilhosas que você só tem que prender. Mas enfim, vamos ao nosso vídeo. É que eu queria mostrar uma... No vídeo que eu vou fazer não dá pra colocar todas, né? É muita coisa, né? Então, essa é uma das duas perucas inteiras que eu tenho. Eu gosto muito de apliques e meias perucas. Peruca inteira não sou muito fã, né? Até gosto, mas depende. Tem que ver se vai ficar bem. Essa aqui eu achei muito bonita e achei uma cor que se aproximava do cabelo que eu tô usando. E aí eu... E tava um preço muito bom, né? Então eu comprei realmente essa aqui. Mas... E uma outra que eu tenho que é escura. Mas... Que é mais escura. Mas enfim. Perucas à parte, né? Pra ilustrar pra vocês. Até porque dá um tom divertido pra coisa, né? Dá um tom divertido e diferente nos vídeos. Dá uma coisa assim... Mais pitoresca, vamos dizer assim. Mas vamos à dica. Bom, vocês estão com pressa, querem sair. Então tem que ir pro trabalho. Ou tem que dar uma saída rápida. E não tem... Tem cinco minutos, né? Se muito, pra passar alguma coisa pra não sair com o rosto totalmente lavado. Qual é a minha dica de hoje, né? Claro que a maioria de vocês já sabe disso. Mas eu vou ensinar uma coisinha básica com dois produtos, tá? Um é o lápis. O bom e velho lápis, tá? E o outro é a máscara. Ou o rímel, né? Pode ser qualquer rímel que vocês tenham. Lápis, idem, né? É o seguinte. Vamos lá. Ah, meu Deus, eu tenho que sair, tô atrasada. O que que eu faço? Eu não posso sair com o rosto assim? Não tenho tempo pra passar a base, pô. Vamos embora. Vocês peguem o lápis em primeiríssimo lugar, né? Não tem tempo, não tem nada, venho aqui, ó. Venho com o lápis aqui. Faço um tracinho por cima do olho. Esse lápis aqui que eu tenho é da NYX. Tá, gente? Ele não tá com a marca aqui, ó. Só design pencil, né? Mas ele é da NYX, esse lapisinho. Ele é muito, muito bom. Vocês sabem que eu tenho um pouco de bronca com lápis de olho, né? Mas esse aqui é muito bom. Ele é firme, mas tem muito pigmento. Não precisa esfregar muito. Podem ver que eu tô só encostando de leve. Não tô fazendo força, tá? Tô usando até a câmera mesmo pra... Pra dar um up pra vocês, pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se não ficou borrado aqui. É, um pouquinho. A gente vem aqui do lado. É que como eu tô com sombra por baixo... Se vocês tiverem com a pele limpa, fica mais fácil. Vocês façam isso aqui com o lápis em cima. Se quiserem dar um up a mais, vocês podem dar uma esfumada. Só bater com o dedo aqui, ó. Pra diluir um pouco o traço do lápis, tá? Dar uma escurecidinha aqui em cima do olho, se vocês tiverem sem nada. Se vocês tiverem... Ó, ele é bem pigmentado. Ele já não tá borrando mais, ó. Ele já secou. Tá? Mas se vocês quiserem... Um up a mais, podem fazer isso, tá? Se não, pode deixar o tracinhozinho. Só assim. Só dá uma beliscada. Depois vocês vêm aqui no canto, ó. No cantinho aqui do olho, com o mesmo lápis. E deem uma sujada. Tá? Uma sujadinha. É, acho que tá ficando bom, tá? Deem uma sujadinha. Tá? Olha só, já deu uma diferença, né, gente? Dois minutinhos isso aí. Ah, cabelando, caindo na cara, eu vou te contar, né? Máscara. Tá feito isso, vamos direto pra máscara. Ai, tô com pressa, tô atrasada. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tô atrasada. Máscara na pessoa. Aí, se vocês tiverem mais um tempinho, podem usar, né? Na verdade, esse post deveria ser com três produtos, né? Porque daí vai o batom. Aí, batom, todo mundo usa. Um glossinho, uma coisa. Né? Já dá uma... Já dá um up. É, se o cabelo não ficar prendendo no rime, era bom, né? Essas coisas, né? Quando a gente usa peruca, gente... Peruca é a última coisa que tu coloca. Primeiro faz o make. Eu tô fazendo o contrário aqui, porque pra mostrar pra vocês... Né? Pra mostrar pra vocês... Pra ficar com um visual diferente pra vocês. Mas, na verdade... A gente se maquia quando tem uma festa, uma coisa, tu vai usar uma peruca ou um... Um aplique ou qualquer coisa. Aplique não é tão necessário. Porque o aplique tu prende, fica lá atrás, não vai incomodar. Mas a peruca em si, que o cabelo às vezes cai no rosto, como é o caso dessa aqui, que cai bastante. Porque ela é toda simétrica, o recorte dela. O que que acontece? Coloca por último. Faz o make com o cabelo preso já. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. É um universo bem divertido e interessante. Feito isso, podem botar máscara quanto quiser, mas vocês veem que já deu uma diferença. Claro, eu fiz a cagada de botar sombra no olho antes. Eu não ia pôr e me esquecia, acabei pôr. Enfim, aquelas coisas maravilhosas. Feito isso, gente, um glózinho, uma coisinha e deu. Vou botar esse batonzinho aqui, ó. Na verdade é com três coisas, né? Lápis, rímel e um batom, né? Tendo isso, vocês não precisam sair de cara lavada. Vocês podem ver que já deu uma diferença, já abriu o olhar, já deu um tchan a mais, né? E fica tranquilo pra sair e tal. E vocês passarem o dia sem estar com aquela sensação do rosto totalmente sem nada. Porque às vezes a gente acorda à tarde, não toca o despertador celular, seja lá o que for, ou dá problema, ou tu te atrasa por alguma razão e aí tu fica com cinco minutos, às vezes nem isso. E isso pra quem vai de carro dá pra fazer até numa sinaleira, dá pra parar e fazer isso aqui rapidinho. São duas coisas, três, pra reaplicar. Levem na bolsa, que não ocupa espaço. E é uma coisinha que melhora bastante o visual e vocês não saem de cara lavada. Não precisam fazer todo aquele ritual de make e tal, né? Fica uma coisa bem bacana e quebra um galho danado. Então tá, gente. Por enquanto era isso. Espero que tenham gostado, né? Do meu cabelo, que agora eu já vou tirar ele e vou botar na caixa. Que eu queria mostrar pra vocês como fica, né? É claro, causa estranheza. Porém, pra quem não me conhece e me olha assim, acha que o cabelo é meu, né? Acho que o cabelo é teu, porque... Vamos combinar. Não aparece, né? Não tem nada aparente claro. A minha tá mal colocada pra chuchu. Aqui, ó, eu até deixei aqui. Podia ter o posto menor. Aqui é a raiz do meu cabelo natural, tá? E aqui embaixo da franja... Aqui em cima não é problema, porque se mistura com a raiz escura, né? Então fica legal. Agora aqui do lado é aparente que eu deixei de propósito pra mostrar pra vocês que o cabelo natural, né? Mas até num... Ali dá pra ver bem, né? Mas enfim, bem colocado, não tem quem diga que o cabelo não é de vocês. E pra uma festa, pra um evento, vocês estão... Não tem tempo de ir a cabeleireiro, enfim, alguma coisa. Enfim, aquelas coisas. Ou, como eu já frisei antes e vou falar sempre, pra meninas e meninas jovens há mais tempo que tem... Que estão fazendo tratamento, algum tipo de tratamento com quimioterapia, radioterapia, Isso aqui é muito útil, né? A peruca em si, como eu sempre digo gozações à parte, a peruca é uma coisa muito útil. Porque levanta a autoestima. Sair com o cabelo bonito, com o rosto bonito, quem não gosta, né? Quem não quer. Mas então era isso por enquanto, gurias. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.